Música Primeiramente, agradecer a confiança do povo botafoguense que me elegeu e Deus está cumprindo agora o meu dever, que é realmente trabalhar nas causas da cidade e também nas causas da comunidade botafoguense, que é muito importante. Esse terreno da Escolinha foi retirado e revogado pela prefeita Darcy Vera na época e os vereadores da época, em 2013, em contrapartida de o Botafogo ter o benefício de construir prédios altos no terreno que é de sua propriedade. Ou seja, no momento que o Botafogo mais precisou de ajuda, ele teve o benefício, mas com uma condição que a gente julga uma condição viciada, que foi a retirada desse terreno por parte da prefeitura e com interesse que não me cabe julgar, mas que com certeza iam atrapalhar muito o Botafogo, principalmente na formação de atletas e em funcionar a sua escolinha de futebol. Esse é um terreno fértil para a cidade, revelou grandes jogadores de seleção brasileira, como o Raí, como o Marco Antônio Boiadeiro, Lucas, Doni, Diego Alves, Cici e muitos outros. E ali tem 500 crianças que alimentam o mesmo sonho, que é o sonho de poder ser jogador de futebol. E se não for jogador de futebol, é de se tornar um grande ser humano. O Botafogo tem uma equipe capacitada, ali tem praticamente 40 empregos diretos de profissionais, 500 crianças matriculadas, 12% de vagas sociais. Então eu achei por bem lutar para que o Botafogo tivesse de volta o comodato desta área. Então eu fiz uma lei, que é o Projeto de Lei Complementar 2 de 2017, que revoga o ato de 2013, da prefeita Darcy Vera, que retira da gente o comodato da Lei 4045 de 82. Essa lei foi promulgada pelo prefeito Duarte Nogueira. À época o nosso presidente era o doutor Miguel Mauade, a quem eu faço uma homenagem, por ter sido o presidente do período. E essa lei é uma homenagem não só a ele, que vem de Miguel Mauade, até o nosso presidente Gerson, que em nome de todos os abnegados do Botafogo, puderam edificar ali naquela área grandes benfeitorias. O Botafogo cumpriu com todas as obrigações nesta área. E a prefeitura, para tirar o Botafogo dali, deveria indenizar. A gente sabe que a situação financeira e econômica da prefeitura não é das melhores, e que o Botafogo ali funcione muito bem a sua escolinha. Então, eu tive o apoio de 26 dos 27 vereadores, os quais eu agradeço muito pelo espírito público e por entender a importância desse projeto do Botafogo. Fica a nossa homenagem de Miguel Mauade e Gersin, em nome de todos os abnegados, e da escolinha do nosso querido José Carlos Strambio Zizão, a Carlos Vitor Abduch, dos dias de hoje, que é uma luta danada para tocar aquilo ali e para encaminhar tantos jovens para seguirem aí na vida. Acho que meu dever como vereador não é só de ajudar o Botafogo, é de ajudar a cidade como um todo, mas essa era uma causa justa, corrigimos uma injustiça do passado, e graças a Deus tivemos felicidade de aprovar a lei, minha primeira lei no meu mandato, na primeira sessão deliberativa da Câmara Municipal. Fiquei emocionado, muito feliz, e por isso só tenho a agradecer os vereadores e agradecer as pessoas que me deram a oportunidade de estar na Câmara Municipal para representar também os interesses do Botafogo. Acredito que agora o prefeito Duarte Nogueira vai se sensibilizar com toda essa movimentação, uma vez que foi o pai dele que teve a boa vontade de não ceder esse terreno por 50 anos, e vai sancionar essa lei, que é só o que falta para que a gente possa ter, no mínimo, garantido até 2032 o uso dessa área e, posteriormente, renovado por mais 50 anos. Então, é isso que nós temos para trazer sobre a lei e sobre o nosso trabalho lá em favor do Botafogo, em favor da juventude, das crianças, dos profissionais que ali trabalham, e de Ribeirão Preto, por que não? Você acompanhou o trabalho do André, realmente uma ótima notícia, porque a escolinha do Botafogo já é uma peça tradicional do clube, e realmente essa notícia vem em ótima hora. Sim, a gente primeiro agradece o trabalho do nosso vereador, do André Trindade, que, desde que ganhou a eleição, ele nos procurou, colocou esse objetivo, muito importante para o clube. E o Botafogo não está pedindo nada para a prefeitura, não está tirando dinheiro da saúde, não está tirando dinheiro da educação. O Botafogo é que leva o nome da cidade. No último domingo, em Rede Nacional, a TV Globo ficou quase duas horas falando do Botafogo de Ribeirão Preto. Estamos levando, estamos orgulho de Ribeirão. O Botafogo, na aprovação do projeto, em 2013, o Botafogo foi extorquido, abriu mão de uma área que ele fez todas as benfeitorias, que ele faz um trabalho social. Então, mais do que qualquer coisa, o André está com esse projeto, com essa lei, ele está resgatando um direito do Botafogo, que, para os próximos 15 anos, tem garantido todo o trabalho que ele realiza com 500 alunos, 500 crianças, que, ao invés de estar na rua, estão praticando o esporte. Então, o Botafogo agradece o projeto do vereador André e aos demais vereadores que aprovaram o projeto. E contamos com a sensibilidade do prefeito Duarte Nogueira. Eu tenho certeza que ele vai sancionar essa lei que atende aí os anseios de toda a coletividade botafoguense. Para fechar, quais são os próximos passos? O trabalho de bastidores, imagino, continua nesse sentido, até esse ponto, para o prefeito Duarte Nogueira sancionar a lei. Tem um prazo? Como é que funciona a partir de agora? O projeto saiu da Câmara e foi aprovado ontem em duas votações e na semana que vem deve chegar até o prefeito. E nós já vamos montar uma comissão de grandes botafoguenses ilustres para também tentar sensibilizar o prefeito. E, como disse, o prefeito Duarte Nogueira é uma pessoa que tem muito espírito público, sabe que o Botafogo cuida muito bem desta área e é uma lei que foi feita pelo pai dele, de saudosa memória, um grande prefeito, uma pessoa que teve, à época, a sensibilidade também de dar esse incomodado de 50 anos ao Botafogo. Então, nós acreditamos que agora o trabalho é de bastidor de fato, mas vai ter o trabalho técnico dele de avaliar que o Botafogo faz bom uso de uma área pública, porque a gente vê que as áreas públicas hoje são muito mal cuidadas. Então, aqui já começa bem, porque já começa uma área que é muito bem cuidada pelo Botafogo e que atinge o social, o esportivo, o educacional e atende muitas famílias e crianças.